Olá, estamos começando mais um programa Teorema aqui pela UxTV, nós que somos parceiros do canal Futura e também o canal de identidade. O nosso assunto de hoje gira em torno da diferença que existe entre dor e sofrimento. A sabedoria popular diz que enquanto a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso significa dizer que o sofrimento é especificamente humano. E a antropologia se encarrega de distinguir que o homem compartilha a dor com os animais, mas não o sofrimento, pois ele está ligado à consciência. No entanto, como convivemos com o sofrimento e qual atitude devemos ter diante dele? O Teorema de hoje questiona a cura para o sofrimento? Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o professor Paulo César Nodari. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Também o professor André. Obrigada pela vinda, professor. Obrigado, eu que agradeço, é meu prazer. E estamos recebendo também aqui o estudante de psicologia, o Tiago. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, falar sobre dor e falar sobre sofrimento tem uma conotação física e tem uma conotação filosófica. Eu acho que a gente poderia começar, de repente, professor André, dizendo se existe realmente uma diferença entre essa dor que é física e essa dor que é mais de alma. considerando a minha área de atuação, eu sou oncologista, então trato câncer e a dor é uma repercussão bastante frequente, especialmente nos pacientes que têm uma doença mais avançada e que muitas vezes adentram num período final da vida por uma doença que já não mais permite a cura. E ao tratar dor, a gente sempre deve considerar que uma coisa é eu tratar a dor física, oriunda de um tumor que comprime uma determinada terminação nervosa, mas eu certamente não vou satisfazer a necessidade do paciente se eu simplesmente considerar aquela ação mecânica que o tumor exerce sobre aquela terminação nervosa. Se eu não contextualizar a cena de vida daquela pessoa, se eu não contextualizar o conjunto de experiências prévias que essa pessoa já teve com dor ou com uma série de outros eventos danosos ao ser humano, eu não vou conseguir bem atender aquele paciente. Isso a gente chama de dor total. Tem uma professora inglesa chamada Cicely Sounders que já definiu isso no seu envolvimento com cuidado paliativo, onde ela dizia que falar de dor total é falar da compreensão de que aquele paciente, além da dor física, ele pode ter a dor de não compreender por que está abandonando o filho no final da vida, por que está abandonando a pessoa amada, por que está abandonando uma série de circunstâncias prazerosas da vida dele e que geram esse sentimento de dor total. Isso deve ser considerado. Tratar exclusivamente a dor física não vai atender a necessidade dos pacientes. Contextualizar é fundamental. Professor Paulo, como é que a filosofia vê essa questão? Bem, Adriana, não sei se dá pra dizer como a filosofia tão só explica, mas talvez nós possamos dizer em continuidade ao que o professor André estava dizendo, é de que a dor, ela não pode ser vista tão só como dor física. A dor física é uma das dimensões da dor, mas existe também a dor psíquica, que vai além da dor física. Nós poderíamos dizer que existe também uma dor social, que pode ser percebida também como comunhão de outras pessoas que interagem com essa pessoa que está em dor. E também a dor espiritual, que não é tão só a dimensão na perspectiva, digamos assim, da dimensão religiosa, mas é uma dimensão espiritual na busca da totalidade da compreensão do ser enquanto tal. Então eu diria, num primeiro momento, nós compreendermos que a dor física é uma das partes que é importantíssima. Quando nós não estamos bem com o nosso corpo e sentimos dores, nós também ficamos desconfortados com como um todo. Nós poderíamos dizer que nós precisamos também superar aquelas compreensões erróneas em alguns momentos, inclusive da história humana. Por exemplo, há um ditado famoso que diz que quando o corpo sofre, a alma se ajusta. Então não é nessa perspectiva, nós precisamos nos compreender enquanto seres corporais e também enquanto seres espirituais. E é evidente que corpo e espírito, embora nós possamos também compreender corpo, alma e espírito, há dimensões diferenciadas de compreensão, mas nós poderíamos perceber que a dimensão corporal e a dimensão espiritual devem andar juntas. São duas dimensões da mesma pessoa, digamos assim. Então, a grande questão é como compreender a dor. Porque se fosse só a dor física, de repente com situações paliativas, poderiam ao menos a dor física conseguir administrar. Mas a pessoa não só sente a dor física, sente outros tipos de dores, digamos assim. E como disse o professor André, a pessoa precisa também de ser cuidada, zelada em todos os seus aspectos. E há uma compreensão de dor também dizendo que se sofre, se tem dor, quando não se é cuidado. Tiago, essa questão da dor psicológica, né? Essa dor com que a psicologia também lida tanto, que não necessariamente é física. Como é que vocês veem isso? Bom, a questão que a psicologia trabalha em relação à dor e ao sofrimento, elas são mais ou menos uma mistura entre o que o professor André falou e o professor Paulo também complementou. Então, a gente entende sim que existe a dor física, né? Ela é real, ela existe no corpo, é o nosso corpo que tem a dor. Mas existe também muito uma questão em relação à percepção que o próprio sujeito tem daquela dor. Então, um sujeito que, por exemplo, tem uma rede de apoio que consiga, num momento de dor muito intenso, né? Como o professor falou, o final de um... o final da vida diante de uma doença crônica, né? Ou de uma doença como o câncer, enfim. Isso tudo traz para o sujeito uma dor corporal muito grande. Só que a dor psíquica que ele vai sentir, ela vai ser mais relativa à rede de apoio que ele tem, aos cuidados que ele tem, então, na relação, por exemplo, espiritual. Então, existem já estudos que falam sobre a questão da espiritualidade enquanto um componente muito importante para... não para cura, mas para lida com o tratamento de diversas doenças, né? Então, essa questão espiritual, a questão da família, a própria questão da autoestima, o amor que a pessoa tem por ela mesma, né? Então, tudo isso acaba se juntando quando a gente pensa na dor que o sujeito tem diante de uma doença, ou enfim. Professor André, bem isso que o Tiago estava colocando, né? O senhor trabalha diretamente com essa questão da dor física, dessa dor que vai acontecendo em vários estágios também. Como é que as pessoas podem lidar com essa dor ou compreender melhor essa dor? E tem uma diferença entre essa dor específica e o sofrimento que advém dela? Com certeza existe uma distinção. E eu acho que isso se traduz muito, se eu pudesse traçar aqui uma exemplificação mais prática. Mesmas circunstâncias de doença câncer, afetando da mesma forma uma determinada estrutura que desperta dor, vão ser manifestas por pessoas diferentes de maneiras absolutamente distintas. Vou te dar um exemplo. Eu costumo dizer que as ferramentas de tratamento da dor, que vão muito além do uso de um fármaco, que é importante o seu uso racional, mas vai muito além disso. Uma unidade de tratamento do câncer. A forma como esse paciente é acolhido na recepção de um centro de tratamento do câncer, certamente já vai impactar a forma como ele vai manifestar a dor diante de mim no consultório. E isso dá demonstração de quão multiprofissional deve ser o manejo dessa manifestação, que é muito individual, ela é absolutamente individual de dor. Eu digo individual porque ela é produto de um conjunto da obra, que naquele momento está traduzido na dor, mas o que desperta a dor vai ser manifesto de uma maneira absolutamente distinta, dependendo do conjunto da obra. As experiências com a dor prévia, quão estruturada e apoiada seja essa pessoa e a sua família, trajetórias serenas, trajetórias saudáveis, nos mais amplos espaços onde isso possa ser aplicado na vida de uma pessoa, costumam traduzir uma pessoa que, mesmo diante de uma expressão de dor, também carrega consigo mais serenidade, mais conforto, viveu bem, morre bem. Isso é um panorama muito resumido, mas o conjunto da obra é fundamental para a forma como essas pessoas vão manifestar a dor diante do médico na busca de uma terapia. Sem dúvida nenhuma. Professor Paulo, o senhor resgatou um pouco essa questão de que se o corpo sofre, a alma, de certa forma, vai mudar, vai sofrer uma alteração no sentido de se direcionar. E aí o senhor disse que isso, na verdade, faz parte do meio do passado. Então, a dor não é necessariamente pedagógica. Bem, tem aspectos distintos de compreender a dor. Mesmo do ponto de vista da teologia, que é uma teologia compreendida de modo errado, é pensar que a dor é um castigo de Deus, por exemplo. Sim. Que essa é uma teologia, perdão da expressão, mas é uma teologia furada, digamos. O que se tem é que diante de uma situação de dor e sofrimento, se pode percebê-la e vê-la como um sinal que pode ser manifesto um sinal maior de Deus. Pode acontecer, mas não dizê-lo que é um castigo de Deus, digamos assim. Não tem um aspecto punitivo. Não, porque seria... Qual é o critério para dizer que alguém receberia a punição? E nós vemos muitas pessoas que, do ponto de vista humano, perceptível, são pessoas extremamente boas. E como é que tu vai dizer para alguém que só fez o bem, digamos assim, ou procurou fazer o bem, no final da vida, ou mesmo no meio da vida, recebe uma punição de Deus? E, por outro lado, tu vê as pessoas que, talvez, aparentemente, possam ter feito muito mal. possam ter feito situações inúmeras de maldade. E tu percebes que tem saúde, ao menos fisicamente. Portanto, ninguém sabe exatamente, mesmo com um acompanhamento terapêutico, o quanto uma pessoa sofre. Eu não sei o quanto é possível fazer a medição quantitativa e qualitativa da dor. Portanto, seria muito precoce, eu diria até errado, fazer uma afirmação de que a dor seria punitiva da parte de Deus. E também, no aspecto pedagógico, eu também vejo que o pressuposto é perigoso. Por quê? Que tu podes evitar muitas dores, mas tu, talvez, possas, como pedagogo, como professor, como pai, como mãe, tu possas dizer assim, deixa que o filho, deixa que o aluno, deixa que a pessoa sofra, para que ela aprenda. Só que, muitas vezes, o fato de dizer, bom, que aprenda por sua própria conta, pode ser tarde. Sem dúvida. É claro que é importante que a pessoa vá aprendendo, mas é importante também que a gente possa compartilhar, e aquilo que dizia também, tanto o professor André quanto o Tiago, que é importante que nós também saibamos perceber que nós somos seres de relação. E nós não aprendemos sozinhos, mas nós aprendemos também em comunhão. A gente tem o sofrimento, a gente tem a cura para essa dor do corpo. E a gente consegue, ao longo desse tratamento, ao longo da vida, professor Paulo também e Tiago, uma cura para essa dor mais de alma? Isso vai depender muito do que a gente considere o conceito de cura, né? Isso é muito variável, dependendo do olhar. Mas o que a gente precisa é, ao final das nossas medidas, tanto do ponto de vista de apoio humano, profissional, mas que toque muito mais por um acolhimento coletivo de todos que estão participando disso. Eu acho que acolhimento é uma palavra que expressa bem o que essas pessoas que têm algum desconforto precisam, além do apoio técnico. E que no final de tudo isso, a gente permita, talvez não ter um paciente isento de desconforto, mas um paciente que está numa cena confortável que o permita seguir vivendo. com indicadores, com motivações, com, enfim, o exercício de viver presente com ele. Se a gente conseguir esse desfecho, não é uma coisa que a gente consiga precisar objetivamente, mas às vezes uma pergunta simples, que é perguntar se tudo aquilo que está sendo feito, de alguma maneira, está gerando a ele conforto, se ele precisa de algo mais, e na medida em que se questiona isso, ele vai lançando novos alvos para que toda aquela equipe possa sanar aquilo que aflige o paciente. O que não pode haver, e na medicina muitas vezes isso existe, é a presunção de que eu sei o que aquela pessoa precisa sem que eu a questione. E a presunção técnica de que eu sei o que essa pessoa precisa, sem maior envolvimento, de modo geral fracassa. Então, eu sempre digo aos nossos alunos, jamais, jamais desprezem a queixa que um paciente traz, porque vocês já viram no passado pacientes com doenças muito mais graves, que não manifestavam daquela forma, porque esse é o maior equívoco que se pode ter, porque a forma como as pessoas manifestam determinados sofrimentos que a doença impõe, vai ser muito diferente, e vai ser dependente do seu conjunto da obra. Então, sentimos dores de forma diferente. Sem dúvida. Produto do seu conjunto individual da obra. Professor Paulo. Bem, diante da pergunta que tu fazias, que era também a pergunta que dirigia este programa, e dirige, se há uma distinção entre dor e sofrimento. Eu ousaria, eu não havia pensado assim com mais intensidade, mas eu pensaria e diria que a dor e sofrimento há uma distinção. A dor é muito mais física, digamos, e como provém da própria etimologia, é algo que nos ocorre e que nos causa uma disfunção, talvez um desconforto. o sofrimento ele vai além da dor física. E aí sim nós poderíamos dizer que existe o sofrimento psíquico, o sofrimento, digamos assim, também espiritual, poderíamos dizer até, se nós quiséssemos dizer até um sofrimento do ponto de vista metafísico. Então, nessa perspectiva, a dor seria mais do ponto de vista físico, em nosso corpo, e, como disse o professor André, eu também concordo, e nós estamos conversando, é difícil dizer quem sofre mais ou quem sofre menos, porque cada pessoa tem o seu modo de interpretar, o seu modo de vivê-lo, o seu modo de suportá-lo também. Agora, o que se pode fazer objetivamente numa discussão é perceber, então, essa primeira distinção entre dor e sofrimento, depois lembrar que os sofrimentos, as dores, por exemplo, é um primeiro estágio que nós chamaríamos de um mal físico que existe presente em nós, que depois existiria ainda a segunda classificação, que é, digamos assim, o mal moral, e existiria ainda, de acordo com um pensador do período moderno, o mal metafísico, quer dizer, aquilo que, por sim ou por não, é muito maior que nós próprios. Então, nesse sentido, a busca da totalidade e sua compreensão. Eu creio que, que é difícil, de fato, de ir percebendo como eliminar a dor e o sofrimento totais. Sim. E, talvez, nós possamos dizer que a eliminação da dor e o sofrimento, dizer assim, bom, nós seremos capazes de erradicar a dor e o sofrimento, isso será muito difícil. Depois, um outro ponto que, a meu ver, não tem simplesmente a ver com a dor, não sei se posso dizer assim, professor André, a dor clínica, que aí o fármaco poderia auxiliar com o auxílio de um médico, seja de qual especialidade for, mas, por exemplo, nós sabemos, nas nossas cidades, tanto os adolescentes, quanto os jovens, os idosos, tem diferentes tipos de sofrimentos. E há pessoas que sofrem exatamente por serem esquecidas. Há pessoas que sofrem exatamente porque não se sentem participantes da sociedade que cultua e que idealiza um padrão de pessoas. Sim. Então, há diferentes tipos de sofrimento. E aí, creio que a amplitude é muito forte e exigiria uma discussão bem mais alargada. Ah, sem dúvida. Tu tem algum questionamento, Thiago? Senão, eu tenho um para ti. Pode fazer. Na verdade, queria saber assim, desse aspecto psicológico, né, que trabalha a psicologia, as pessoas estão preparadas para lidar com a dor, com o sofrimento, ou isso sempre é uma surpresa, isso sempre é um choque? Estar preparado ou não, eu acho que como o professor André e o professor Paulo reiteraram várias vezes, tem muito a ver com a subjetividade de cada um. Então, dificilmente a gente poderá dizer que uma pessoa está mais preparada do que outra sem realmente aquela pessoa estar vivenciando aquele momento de dor. Não tem uma predisposição a estar mais preparado ou não. E eu acredito que assim, na verdade, não acredito, mas há muito tempo atrás, tem um artigo chamado Mal-estar da Civilização, em que o Freud considerava que todos nós sofremos, independente de estarmos doentes ou não, de termos dor física ou não. Nós somos seres que sofrem porque para termos a civilização, para sermos uma sociedade, a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, abrir mão de tudo que a gente quer para poder conviver em sociedade, e isso nos traz sofrimento. Algumas pessoas lidam melhor com isso e conseguem ter uma vida mais tranquila ao longo de todo o seu percurso, e outras não lidam tão bem com isso. Então, acabam surgindo as patologias, no nível das psicopatologias, e também, por que não dizer, de repente, as psicosomáticas, que eu acredito que de algumas décadas, ou se não no último século e nesse, são muito presentes. Como, não quero também falar bobagem, né, professor André, mas como a própria manifestação do câncer, às vezes ela acaba se tornando uma questão somática, e não talvez só a manifestação dele, mas a tomada dele pelo corpo, e o desencadeamento, e o progresso de toda a doença, também estão a serviço um pouco desse nível de sofrimento psíquico. Bom, gente, infelizmente o programa está chegando ao fim, né? A gente teria, assim, acho que eu concordo com o professor Paulo, a gente teria que ter mais tempo para alargar mesmo as discussões, até porque eu mesma fiquei com vários questionamentos, né, se pensar mesmo na questão da religião, a gente tem Cristo, que está sofrendo na cruz, e tem toda uma projeção nesse sentido, a gente tem o aspecto do câncer mesmo, e disso que tudo que gira em torno, e da dor que também ocasiona as pessoas que estão no envolto, e tem até a questão da própria sociedade, que o professor Paulo tocava, né, nesse sofrimento social que a gente sente também, e essa questão contemporânea de que talvez parece que as pessoas não estão querendo nem experimentar o que é a dor, nem sentir o que é a dor para poder aprender com elas, que é que existe um sistema pedagógico nisso tudo. Mas é bom isso, né, Adriana? Sim, surgem um monte de questões. Bom, eu quero agradecer, professor Paulo, professor André, Tiago, obrigada pela vinda de vocês. Hoje a gente vai ficando por aqui, e a gente volta a se encontrar com certeza numa próxima questão, aí levantada pelo programa Teorema. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.